Olá estudante, como é que está a sua preparação? Muito estresse? Nervosismo? Frio na barriga? Eu sei bem como é tudo isso. E por isso que o programa Estúdio em Casa está aqui, para poder te ajudar no caminho até o seu futuro. Então fique ligado que o nosso programa está só começando e tem um conteúdo bem legal feito para você. E no terceiro episódio do Estúdio em Casa, que é uma parceria entre a TV Uneb e o programa Universidade para Todos, vamos desmistificar a nossa língua, a língua portuguesa. E para começar, contem para a gente, vocês sabem o que são gêneros textuais? Conhecer os gêneros textuais é muito importante para se dar bem nas provas de língua portuguesa e gabaritar os processos seletivos e o Enem. Então, para começar o nosso programa com o pé direito, eu vou chamar a professora Rebeca Teles, que vai te explicar um pouquinho melhor sobre eles. Olá, galerinha linda do Universidade para Todos. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Eu sou Rebeca Teles, sou professora de língua portuguesa, sou formada pela UFBA em Letras Vernáculas e atuei no projeto entre 2016 até 2019 como monitora de gramática e produção textual, né? Redação. É um prazer imensurável estar aqui com vocês, né? A gente sabe que estamos passando por um momento difícil de isolamento social, mas muito feliz do projeto ter trazido essa nova ferramenta, né? A gente sabe que, infelizmente, não dá para chegar a todo mundo, mas a gente sabe também que pode ajudar a muitos aí que estão em casa, ociosos, o conhecimento, ele não pode parar. Então, a gente precisa utilizar as ferramentas que nós temos, né? Em favor disso. Bom, como professora de língua portuguesa, eu trouxe um conteúdo que eu sei que é extremamente importante, né? Nas nossas avaliações, que são os gêneros textuais. Eles fazem algumas confusões, né? Na verdade, quem faz as confusões somos nós, né? A gente faz algumas confusõezinhas, mas eu espero fazer um vídeo bem sucinto para que vocês consigam sanar algumas questões. Bom, eu separei alguns tópicoszinhos para a gente ir elucidando e para que fique bem claro para vocês. Bom, primeiro a gente precisa conceituar. O que são os gêneros textuais? Bom, gêneros textuais, gente, para ficar de uma forma bem mais fácil, vamos pensar no ser humano, pronto. Quando um bebezinho, ele nasce, ele é colocado em uma família, né? Normalmente, ele é colocado ali numa família. E aí, o que vai fazer com que esses parentes, essa família, né, possa se reconhecer? Além dos fenótipos, né? Ou seja, dos traços físicos, o sangue é algo comum ali naqueles familiares. Vamos pensar dessa forma. Os gêneros textuais, é exatamente isso. São textos que a gente pode dizer que têm características semelhantes. Então, são famílias de textos, né, que a gente agrupa com características parecidas. Por exemplo, uma notícia, uma reportagem. A gente percebe que são diferentes, né? Cada uma tem a sua própria estrutura, a sua própria forma de ser colocada, mas existem características em comum. Então, a gente diz, por exemplo, tanto que a notícia como a reportagem, eles formam parte do mesmo grupo ali de textos. Ou seja, eles fazem parte do mesmo gênero textual, né? Que são os textos jornalísticos. Então, cada um, gênero, ele vai ter a sua especificidade, mas a gente consegue perceber características semelhantes, tá? Então, esses são os gêneros textuais. Um ponto importante que muita gente confunde é gênero textual e tipologia textual. Gente, quando a gente fala de gênero textual, a gente precisa pensar nas relações humanas. As relações humanas, elas são efetivadas através do quê? Da comunicação. E os textos, eles vão facilitando essa comunicação, né? A efetivar essa comunicação. Então, a gente precisa pensar que os gêneros textuais, eles vão sendo criados, né? Pra sanar, pra efetivar essa comunicação. Então, por exemplo, se a gente for pensar alguns anos atrás, vamos pensar nas nossas mães, né? É muito provável que a maioria das nossas mães não tenham tido, com 15 anos de idade, um celular, né? Até porque a gente sabe que o celular é uma coisa mais recente. Então, se a gente for parar pra pensar, esse gênero, por exemplo, o WhatsApp, não existia. Por quê? Porque não existia essa necessidade. Não tínhamos nenhum aparelho, né? Que precisasse de ter esse novo gênero textual, desse conta dessa nova comunicação. Então, não existiam. Existiam outras formas de se comunicar naquela época, né? E aí, depois a gente teve o SMS, né? Que é aquelas mensagens de texto mesmo, do celular. E depois a gente foi tendo os aplicativos. Então, os gêneros textuais, eles vão surgindo pra dar conta dessas demandas, né? Que vão aparecendo na sociedade. Então, possa ser que daqui, possa ser não. Muito provável que daqui a uns 5 anos, a gente tenha outros gêneros textuais por ter surgido outras ferramentas pra gente efetivar a comunicação. Então, a gente nem contabiliza os gêneros textuais. Se vocês perguntarem assim, Rebeca, quantos gêneros textuais existem hoje no mundo? A gente não vai saber quantificar. Por quê? Porque o gênero textual, ele vai surgindo, vai desaparecendo, né? Por exemplo, hoje a gente não usa mais o Telegrama. Foi um gênero textual que já foi muito utilizado? Sim, há tempos atrás. Só que hoje a gente não utiliza mais, né? Se utilizar, eu realmente não sei, né? Mas acho que não utiliza. Se utilizar, deve ser muito pouco. Tanto que a gente nem ouve falar. Então, os gêneros textuais, eles vão aparecendo e vão desaparecendo. Eles vão se reinventando pra ir sanando as questões da sociedade. Já a tipologia textual, não. A tipologia textual, ela tá ligada com elementos linguísticos. Ou seja, é o modo ali que se faz. Então, por exemplo, quando a gente estuda pra redação, né? A gente vai fazer um texto ali dissertativo. Independente do conteúdo que a gente for fazer, da temática que seja aquele texto, a gente percebe que existem algumas especificidades linguísticas que a gente tem que colocar. Por exemplo, a gente sabe que num texto dissertativo não cabe a primeira pessoa do singular. A gente não pode botar eu lá. A gente sabe que não pode. Numa narração, a gente até pode. Mas num texto dissertativo, não. Então, existem algumas... Alguns elementos linguísticos mesmo que a gente tem que colocar... Tem que estar atento em texto injuntivo, texto descritivo, dissertativo, narrativo. Então, tudo que eu falei aqui agora foi em questão de tipologia textual. Então, a gente consegue, sim, contar, né? A tipologia. Quantas tipologias textuais existem hoje que a gente trabalha, né? Possa ser que haja algumas divergências de autores pra autores, né? Em questão de quantidade. Mas a gente consegue contabilizar as tipologias textuais. Os gêneros textuais, não. Então, a grande diferença é essa, né? Que os gêneros textuais, eles vão surgindo, surgindo, surgindo. Enquanto a tipologia textual, não. A gente tem ali as quantidades, já que a gente já sabe, né? Que alguns autores divergem entre si, mas que sempre ficam ali entre cinco, né? E os gêneros textuais, eles vão sanando a medida da necessidade social, né? O gênero textual, ele tá ligado ali com a interação social. Enquanto a tipologia textual, ela tá ligada ali às questões linguísticas. As questões mesmo de normatividade, né? A questão de como a gente vai fazer, vai escrever ali, né? O que é que a gente vai utilizar. Os recursos linguísticos que vamos utilizar pra escrever aquele texto. Bom, pra a gente trabalhar aqui, né? Com o contexto atual, né? E com também o que cai muito nas nossas avaliações. Eu escolhi alguns gêneros, né? Interessantes, que são charge, cartoon, tirinha e os memes. São gêneros semelhantes, sim. Mas cada um deles tem as suas especificidades. E é bom a gente saber diferenciar. Por quê? Porque são recursos, né? Que sempre caem nas avaliações. E são recursos que exigem da gente o quê? Interpretação. Ele exige interpretação e exige o quê? Conhecimento enciclopédico. Ou seja, é preciso que a gente esteja antenado com a atualidade. Com as coisas que estão acontecendo. Com os fatos históricos, políticos, né? Pra gente conseguir compreender. Porque se a gente não tiver antenado, na verdade, com os acontecimentos. A gente não vai conseguir ter uma interpretação eficaz ali. E às vezes a gente se perde por isso, tá bom? Bom, basicamente qual é a diferença entre eles? Eu vou falar de Charge e Cartoon, né? Eles fazem parte aí de textos tanto opinativos como também humorísticos, tá? Eles vagam aí por essas duas áreas. Por quê? Porque de certo modo, tanto a Charge quanto o Cartoon, eles vão opinar. Vão trazer a opinião, né? Ou do chargista ou do cartunista sobre um fato, um determinado fato. E também com um teor satírico, né? Ele acaba ironizando algumas questões. Bom, eles são gêneros que eles trazem uma linguagem híbrida, né? Todos eles, na verdade, esses quatro gêneros que eu estou falando aí. Charge e Cartoon, as tirinhas e os memes, eles trazem uma linguagem mista, né? Híbrida. O que é essa linguagem híbrida? Eles utilizam tanto dos recursos verbais, ou seja, de palavras, como recursos não verbais. Ou seja, imagens, né? Bom, geralmente a Charge e o Cartoon, eles vêm em apenas um quadrinho, um bloco de imagens, tá? A grande diferença é que a Charge, ela está muito relacionada a momentos históricos. Então, se você tiver passado despercebido por algum fato histórico, talvez você não entenda aquela Charge, né? Por quê? Porque ela geralmente, normalmente, ela está ali falando alguma questão histórica de algum acontecimento específico. Já o Cartoon, ele também ironiza, ele também satiriza, mas ele aborda mais temáticas cotidianas, tá? Então, ele traz ali uma realidade que é muito comum para todo mundo, tá? Então, ele critica algum comportamento social, ele vai criticar aí algum aspecto da realidade, tá? Eu vou deixar exemplos aí para que vocês possam ver, né? Tanto da Charge quanto do Cartoon, para que isso fique bem visível para vocês. Bom, a tirinha, a tirinha geralmente também ela faz uma crítica, tá? Ela tem, ela sempre traz personagens fixos, personagens conhecidos, né? Por exemplo, a gente tem aí a tirinha da Mafalda, né? Que é muito comum, muito utilizada. E, normalmente, ela traz aí uma crítica, fazendo uma reflexão social também, ok? Tirinha, por que tirinha? Porque, geralmente, ela vem em quadros, né? Geralmente, três ou quadro realmente no formato de tira, tá? Então, a tirinha, ela decorre justamente desse visual que ela tem. Também, linguagem híbrida, tá? Ela traz aí tanto linguagem, pode trazer linguagem verbal e linguagem não verbal juntas para poder efetivar ali a sua interpretação. E o meme, o meme é muito legal porque ele está aí super bombando agora, né? Nas redes sociais, principalmente nesse momento de isolamento que a gente está em casa. E, muitas vezes, a gente recorre às redes sociais, né? Para estar antenado. E os memes, eles são aí uma estratégia, né? Ele é um recurso multimodal também. Na verdade, todos eles são multimodais, tá? São textos que a gente chama de textos multimodais. Textos multimodais, para quem não sabe, são textos que utilizam diversos recursos para poder passar a mensagem que ele quer. Então, ele faz uma combinação de todos os elementos ali. Todos os elementos que estão ali são importantes para a gente compreender aquele texto. Então, os memes, eles fazem aí, muitas vezes, uma sátira, né? Uma brincadeira com algo que está acontecendo no momento. O meme, ele é um gênero textual rápido, né? Então, o meme, ele vai durar aí, ele tem uma durabilidade pouca, né? Porque ele é o que está acontecendo agora, no presente, na atualidade. Não é o que aconteceu ontem, é o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, né? Então, o meme, ele tem essa versatilidade, né? Ele é muito, em questão de tempo, ele é muito rápido mesmo, para dar conta aí do suporte que ele está inserido, né? Que é a internet aí. Bom, é muito importante que vocês se atentem, porque no texto multimodal, todos os elementos são importantes. E muitas vezes, a gente se apega a alguns aspectos desses textos, e aí a gente acaba passando despercebido e errando questões por falta de interpretação, de analisar aquele cenário todo. Eu espero ter ajudado vocês aí a conseguir sanar. Treinem, né? Vocês puderam perceber ao longo do vídeo que a gente foi dando exemplo, né? Para que vocês possam ver, na prática, né? Ser concretizado o conceito. E vão fazer algumas questões sobre isso, que é bem legal. Façam atividade, vocês têm um módulo aí do PT, que tem vários exemplos aí sobre tirinhas, sobre cartões. É bem legal para vocês pegarem aí para treinar. E é isso, qualquer coisa, estamos aí. Fiquem em casa, cuidem-se, estudem. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, tá bom? Beijos no coração. Vocês já perceberam que nem tudo que nós falamos é compreendido da forma que nós queremos? Ou que muitas vezes também nós falamos algo, mas que tem uma outra intenção escondida por trás do que a gente transmite? Tudo isso acontece por conta da presença das figuras de linguagem nos processos comunicativos. Seja através de textos ou de conversas com pessoas que estão ao nosso redor, as figuras de linguagem estão sempre presentes. E é sobre elas que o professor Kleber Teixeira vai conversar com a gente agora. Confere aí. Oi gente, eu sou o Kleber Teixeira, sou professor de língua portuguesa. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje participando do projeto UPT Estude em Casa, junto com vocês. Eu sou monitor do projeto Universidade para Todos desde 2017. E é sempre uma honra estar fazendo um trabalho junto com essa turminha que está se preparando para os vestibulares e para o Enem. Então sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está fazendo a série de língua portuguesa e junto comigo nessas aulas vão estar as professoras Evelyn Lorena e Rebeca Telles. Eu já deixo um grande abraço. E na nossa conversa a gente vai falar de figuras de linguagem em tempos de pandemia. E a gente vai ver como que a linguagem dá conta de expressar tudo o que a gente está sentindo. Seja através do jornalismo, do humor, como formas de alívio cômico. Seja no nosso cotidiano, a gente vai ver que as figuras de linguagem estão presentes o tempo todo na nossa comunicação. E dão conta daquilo que o sentido dicionarizado das palavras às vezes não dá tão bem. A gente vai ver que as figuras aparecem o tempo todo, seja no jornalismo, nas charges e tirinhas. Ou mesmo no nosso bate-papo de redes sociais, através dos memes, que é uma tendência bem contemporânea. Eu selecionei 13 exemplos, algumas figuras que são bem recorrentes nas provas e na nossa comunicação. E vamos a eles para a gente entender de um por um. Nós temos aí uma imagem, uma peça publicitária, né? Trazendo um exemplo de metáfora, que é, sem dúvida, uma das figuras que mais aparecem na comunicação. Talvez é a mãe das figuras de linguagem, né? Não que haja nenhum tipo de hierarquia. As figuras, elas têm cada um o seu valor na comunicação. A metáfora é uma espécie de comparação entre palavras em que o termo comparativo fica subentendido, né? É como se eu fizesse uma comparação sem usar a palavra como, feito, que nem, semelhante, enfim. Eu tiro o elemento comparativo e faço uma comparação diretamente. Então temos aí. Então, quando a peça fala, nós somos os músicos, ela faz uma afirmação de que as enfermeiras são os músicos, quando, na verdade, não são, né? É apenas uma comparação com os músicos do filme, né? Aquela cena em que os músicos permanecem tocando até o navio afundar. Então, se ela tivesse dito, nós somos como os músicos, nós teríamos uma outra figura, que é a comparação, que é a nossa próxima figura. Então, temos aí esse meme. Quando você descobre que quarentena é como o seu estilo de vida diário. Então, veja que, nesse caso, já temos aí o elemento comparativo comum. Ele não diz o meu estilo de vida diário é a quarentena, não. Há um elemento para comparar. É essa palavrinha comum. Então, temos a comparação, que é uma figura também bem comum. Antítese. Mais uma figura de linguagem. Se a gente separar aí o prefixo anti, que quer dizer contra, e o radical tese, ideia, temos aí o significado de antítese, né? Ideia contrária. Bem simples. Mais uma peça aí que fala da pandemia, né? Covid-19, coronavírus. O transmissor é pequeno, o perigo é grande. Então, quais são os elementos contrários aí, as ideias contrárias? Pequeno e grande. Bem simples, né? Então, sempre que houver esses elementos adversos, contrários, essas ideias contrárias, teremos uma antítese. Elas estão em oposição. Temos mais um exemplo aí que eu selecionei, uma tirinha da Laerte, genial, bem atual aí, falando do tema que a gente está focado, né? Que é a Enem, as provas, o Enem 2020. Do lado esquerdo, nós temos aí uma personagem com todo o aparato tecnológico se preparando online, virtualmente, assim como vocês estão agora. Do lado direito, já temos um outro personagem numa situação bem menos confortável, né? Numa casa, aparentemente, bem mais simples e sem esses recursos necessários para se preparar. Então, é uma antítese visual, né? De um lado, a gente tem a ideia de conforto e de privilégio e do outro lado, o contrário disso. O paradoxo é quando você pega a antítese e mistura numa única situação, né? Criando uma impossibilidade, mas que no campo da linguagem a gente enxerga essa possibilidade de acontecer através dessa figura chamada de paradoxo, que também pode ser chamada de oxymoro. O coronavírus é invenção da mídia e a cloroquina pode curá-lo. Ué, como é que é invenção e, ao mesmo tempo, tem uma cura para essa invenção, né? Então, está havendo uma disparidade aí, está havendo uma impossibilidade que se torna possível pelo campo da linguagem e essa é a figura do paradoxo. Temos mais um exemplo de paradoxo aí com a tirinha do Alexandre Beck e o nosso querido Armandinho, né? Que, para mim, é a mafalda brasileira. Essa luta é da humanidade, filho. Nessas horas, precisamos da união de todos. E aí, o Armandinho fala E união agora é ficarmos todos separados. Então, reparem, ao mesmo tempo que a gente está unido, também está separado. Temos elementos contrários aí, coexistindo na mesma situação. A ironia, que é uma figura que pode ser sofisticadíssima, né? A gente pode citar como exemplos da literatura, como um grande exemplo da literatura, Machado de Assis, né? No século XIX, que, em todos os seus romances, abusava, no melhor sentido da palavra, das ironias. A ironia é uma representação do contrário daquilo que se quer dizer, daquilo que se está afirmando. Temos aí a personagem discursando. Comprei todo o álcool gel do mercado. E o menino, genial, hein? Ou seja, na verdade, ele está pensando justamente o contrário sobre essa atitude egoísta, né? Da personagem. Eu poderia citar também como exemplos de autores que usam a ironia com muita sofisticação. Os compositores contemporâneos, Chico César, Chico Buarque. Em boa parte das suas canções, a gente vai ter exemplos maravilhosos de ironia. A metonímia, que muita gente confunde com a metáfora, mas elas têm uma diferença básica. Enquanto a metáfora trabalha com uma espécie de comparação, a metonímia faz uma substituição. Então, essa é a diferença básica entre as duas. A metonímia, na verdade, faz uma transposição de significados. Tem várias formas de metonímia, vários exemplos. Por isso, eu trouxe mais de um. Pode ser o todo pela parte, a parte pelo todo. Por exemplo, dar a mão em casamento. Na verdade, ela não vai somente dar a mão, vai se dar inteira para casar, enfim. O autor pela obra. Eu estou lendo Guimarães Rosa. Fica subentendido que a gente está lendo um livro, um texto, uma obra de Guimarães, e não o próprio autor. Nesse caso, a gente tem aí mais uma tirinha do Armandinho trocando, substituindo o símbolo pela coisa simbolizada. Só tinha um de máscara, Camilo. Estamos em uma pandemia, Armandinho. Todos deveriam estar usando. Então, as máscaras podem ter caído. Genial, né? Esse trocadilho da... Caíram as máscaras. O símbolo da máscara está substituindo, na verdade, aquilo que se quer afirmar, que é a gente desvelando aquilo que estava escondido. Mais um exemplo de metonímia. A gente tem aí a matéria pelo objeto. No futuro, as pessoas vão falar para os filhos. Na sua idade, eu estava enfrentando uma pandemia e você nem para lavar uma louça. Temos aí um meme, um alívio cômico aí nesse tempo. E a louça aí, que é o material, né? Está substituindo, na verdade, os pratos, os copos, aquilo que poderia ter sido lavado. Temos mais um exemplo de metonímia aí, que é a substituição da classe, ou, nesse caso, a instituição, pelo indivíduo. A saúde volta atrás e defende flexibilizar isolamento só após reforçar o atendimento. A saúde aí, que é a instituição, o Ministério da Saúde, está substituindo o ministro, aquele quem tomou a decisão de voltar atrás. Ao mesmo tempo, temos uma outra figura aí, que é a figura do pleonasmo, que é a repetição de uma palavra, de uma ideia, para reforçar o significado. Nesse caso aí, a expressão volta atrás. Ué, se volta, naturalmente é atrás. Então, essa é uma expressão que é considerada um pleonasmo vicioso, mas ainda é utilizada, inclusive, no jornalismo, como é o caso dessa peça, dessa manchete. Nem todo pleonasmo é vicioso. Na literatura, na boa literatura, a gente tem, e nos bons discursos, a gente tem exemplos de pleonasmo estilístico. Mais uma figura, o eufemismo, que é uma forma de suavizar o discurso, para que aquilo que a gente está dizendo não pareça tão trágico, tão duro. Por exemplo, quando a gente fala que alguém faleceu, que alguém, enfim, fez a passagem, qualquer tipo de expressão, para não dizer que a pessoa morreu de um jeito duro e seco. Então, temos aí mais um cartoon, personagem dizendo gripezinha, e apontando para o gigante coronavírus, esse problema gigantesco que nos atormenta. Ou seja, há uma diminuição, uma minimização daquilo que se quer dizer, quando a gente sabe que não é apenas uma gripezinha. A hipérbole é justamente o contrário do eufemismo. Em vez de suavizar, a gente exagera, a gente aumenta ao extremo, intencionalmente, o significado daquilo que se diz. A mãe dizendo para o filho que está com a cara emburrada, já falei um milhão de vezes que não dá para brincar na rua. Um milhão de vezes é uma expressão que exagera a quantidade de vezes que a mãe tentou explicar para o filho. Mais uma figura, a figura da personificação, também pode ser chamada de prosopopeia. Temos aí o planeta Terra, usando máscara. A própria imagem já é uma personificação da Terra. Ela é atribuída a ela um caráter humano. Então, isso é a figura da personificação. Enquanto se empresta essas características humanas a seres não humanos. Podem ser inanimados ou animais, enfim, qualquer ser não humano. Temos aí, Covid-19, o planeta pede socorro. Naturalmente, a gente entende que são as pessoas do planeta, inteiro que estão pedindo socorro. Mas temos a figura do planeta sendo personificada. Então, essas dez figuras que a gente viu nesses exemplos são figuras bem recorrentes e que, como vocês percebem, elas ocorrem tanto no jornalismo como fora dele, como na nossa comunicação cotidiana. É isso. Eu queria agradecer primeiro pelo convite da plataforma. É esse convite carinhoso. Estou sempre à disposição. Agradecer a todo mundo que assistiu a esse vídeo. Desejar para vocês muito sucesso nos estudos, nas provas que virão. E muita saúde, muita esperança. E, se puderem, fiquem em casa. Muito obrigado. E eu espero encontrar vocês o quanto antes. No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Esse foi o poema mais fácil que eu lembrei, que é de Carlos Dumont de Andrade, que veio para tirar todas as pedras do seu caminho, porque o próximo assunto é poema e poesia em uma aula super especial e feita com muito carinho pela professora Evelyn Lorena. Então, não sai daí que tem mais um VT chegando. Olá a todos e todas. Me chamo Evelyn Lorena. Sou estudante do curso de Letras aqui da Universidade do Estado da Bahia, no campus de Unápolis. Estou cursando o sexto período e fui convidada pela UPT para poder falar um pouco sobre o conteúdo de gêneros literários. Em especial, poema e poesia e mostrar como eles estão vindo, sendo trabalhados com o conceito do coronavírus. Pessoal, gêneros literários é um conteúdo que recorrente cai nas questões tanto do Enem como do vestibular. Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão verificar que o G1 ele tem uma pesquisa mostrando que desde 2008, alguns conteúdos, né, tanto nas áreas de exatas, nas áreas de linguagem, nas áreas de ciência da natureza, que sempre caem. E na área de linguagem ali, ele verificou o quê? Que o conteúdo de gênero literário é recorrente desde 1998. E por que isso é importante reafirmar aqui? Para que o aluno, ele perceba que esse conteúdo precisa ser bem exemplificado, bem estudado e bem trabalhado para que vocês, né, ao fazer essa prova, não erre a questão e para além disso, que vocês entendam para a vida a importância de ter os gêneros literários no nosso dia a dia. Esse conceito de gênero literário, para que vocês possam entender, é um conceito antigo. Ele foi formulado, né, pela primeira vez por Aristóteles. E até hoje a gente segue essa orientação. Então, Aristóteles, ele fez o quê? Ele dividiu os gêneros literários em três grandes categorias, são as três principais. Vocês podem encontrar outros autores, né, mais modernos, que ele vai classificar em mais categorias. Mas as três principais que vocês vão ver em livros, né, são essas que são o gênero, né, épico ou também chamado de narrativo, o gênero dramático e o gênero lírico. A nossa aula de hoje, ela vai focar no gênero lírico, que é onde está caracterizado o poema, né, e a poesia. Bem, poema e poesia, para a gente poder adentrar nesse gênero lírico, a gente precisa entender que eles são diferentes, né, quando a gente pensa em poema, nós pensamos em estrutura, né, poema, ele é estruturado, geralmente, né, ele é estruturado em versos e em estrofe. O que é que eu chamo de verso? Verso é a linha, né, o que comumente nós chamamos na prosa de linha, nós chamamos no poema de versos. Então, versos são as linhas que o poema apresenta. E estrofe, são o quê? É o conjunto de versos. Então, se eu tenho um conjunto de versos de quatro, tem um conjunto ali de estrofe que possui quatro versos, eu vou chamar aquilo ali de estrofe, a mesma coisa que eu estou chamando de parágrafo na prosa. Então, eu vou apresentar um poema para você, né, que é de canção do exílio, para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse poema que aparece aí na tela para vocês, ele possui, então, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, cinco estrofes, porque são um conjunto de versos, e vinte e quatro versos, né, que são as linhas. Então, quando a gente vai fazer uma análise desse poema, nós vamos analisar também estruturalmente, né, para além do conteúdo. Então, a gente vai costumar dizer que é o quê? É um poema estruturado em cinco estrofes com vinte e quatro versos, né, já para a gente saber, porque às vezes, na questão do Enem ou na questão de vestibular, vai pedir para que você analise o verso cinco da estrofe três. Então, você precisa saber estruturalmente o que que é, o que a pergunta está pedindo para depois, também, interpretar o conteúdo. Então, o poema, a gente caracteriza justamente dessa forma, né, feito por versos e estrofes. E poesia? Gente, poesia, ele é o conteúdo e não necessariamente ele precisa estar no formato de poema. Eu posso achar uma poesia em um pôr do sol, posso achar uma poesia em uma apresentação de dança, posso achar uma poesia em um filme, em uma obra de arte, porque poesia é aquilo que te comove, aquele conteúdo, né, que você chega e arrepia, você se move com ele. Então, poesia, ela pode, né, estar em tudo e em todos. Basta que a gente nos emocione, ela é subjetiva. Então, a primeira coisa para a gente entender em analisar um poema e poesia é entender essa diferença, né, que poema é mais ou menos a forma, né, a estrutura e poesia, basicamente, aquela sinestesia do conteúdo. Outra situação que nós precisamos ficar atentos e atentas na análise da poesia na obra, nas obras, né, e no Enem e no vestibular é que poeta e eulírico são diferentes. O que que eu estou chamando de poeta e de eulírico? Né, há essas duas diferenças que o aluno precisa saber. Então, ao analisar uma poesia, eu vou ver que a voz que aparece ali o que que eu estou entendendo que aquela poesia, aquele poema, aquela poesia está querendo passar não é a voz propriamente do poeta e sim do eulírico, né, a voz do eulírico que está falando sobre o poema. Para exemplificar melhor, eu vou colocar aí na tela um poema de Chico Buarque e nós vamos perceber que a voz que aparece no poema não é masculina e sim feminina. Então, o nome do poema é O Meu Amor de Chico Buarque e nós vamos então ler um pouquinho. O meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca quando me beija a boca a minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. O meu amor tem um jeito manso que é só seu que rouba os meus sentidos viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes depois brinca comigo ri do meu umbigo e me crava os dentes eu sou sua menina viu e ele é o meu rapaz meu corpo é testemunha do bem que ele me faz então analise aí comigo nós temos um autor que está escrito aí na fotografia Chico Buarque e ao interpretar esse conteúdo do poema nós percebemos que há uma demarcação ali que é uma menina que está falando então eu vou analisar o seguinte o poema meu amor do poeta Chico Buarque apresenta um meu lírico feminino e aí então eu vou interpretar esse poema e essa poesia então gente na hora da questão lá ou na hora que está lendo um poema ou uma poesia no nosso dia a dia observe sempre quem é o eu lírico é essa voz que a gente precisa estar atenta a poesia e no poema atualmente então tem várias pessoas que estão escrevendo sobre o atual momento do coronavírus olha essa poesia que vai aparecer na tela pra vocês da autora Franciele e o que ela escreve Deus nos salve da gripezinha porque tem um rosto ingênuo mas é forte e poderosa e matou muitos no Bergamo em Um Rai em Paris e em Zarógaza por onde o coronavírus passa ouve-se gritos e prantos as mãos ficam trêmulas os olhos cheios de espanto os anjos elevam seus cantos que bom Deus nos ilumine que o vírus perca sua força e nunca mais contamine então nós percebemos que tem autores atualmente produzindo sobre essa temática e isso é uma característica da poesia a poesia ela pode ser futurista ela pode falar do passado mas também ela pode contextualizar e problematizar o presente vamos ver mais uma poesia que foi escrita pelo já falecido Moraes Moreira ele antes da sua morte ele escreveu um poema sobre coronavírus vamos ver aqui vou tentar passar na próxima tela acompanhe comigo o nome do poema é Quarentena e vamos ler aqui é eu temo coronavírus e zelo por minha vida mas tenho medo de tiros também de bala perdida a nossa fé é vacina o professor quem me ensina será minha vida própria lida assombra minha pandemia que agora domina o mundo mas tenho uma garantia não sou nenhum vagabundo porque todo cidadão merece mais atenção o sentimento é profundo eu não queria essa praga que não é mais do Egito não quero que ela traga o mal que sempre eu evito os males não são eternos pois os recursos modernos estão aí acredito de quem será esse lucro ou mesmo a teoria detesto falar de estupro eu gosto é de poesia mas creio que o que aqui na consciência eu digo não todo dia eu tenho medo do excesso que seja em qualquer sentido mas também do retrocesso que por aí às vezes é o que notamos passar o que já o que já passamos jamais será esquecido até aceita a polícia mas quando muda de letra e se transforma em milícia odeio essa mutreta para combater o que abomina só tenho mesmo uma arma que é a minha caneta com tanta coisa ainda cismo estão na ordem do dia eu digo não ao machismo também a minsoginia tenho outras que eu não aceito é o tal preconceito e assombros da hipocrisia bem essa poesia no formato poema não é uma poesia longa que eu não vou ler todo mas é para vocês entenderem a primeira que fala sobre o coronavírus ela é formada ali num poema de poucas estrofes e já esta é formada num poema de várias estrofes ou seja fica a critério do poeta escolher se ele vai colocar estrofes muitas ou poucas e a quantidade de versos que ele coloca em cada estrofe mas é isso poema e poesia faz parte de gêneros literários e vocês precisam ficar atentos a essa estrutura para poder na hora ser cobrada a analisar desejo todos e todas que tenham um bom estudo que esse seja só o início que vocês vão adentrar mais a fundo sobre os gêneros literários e muito boa sorte e continue estudando beijos e por falar em linguagens comunicação sabemos que a internet revolucionou o mundo através dela podemos acessar pessoas lugares informações tudo em tempo real e isso é massa né mas precisamos ter muito cuidado porque as informações que a internet nos oferece precisam ser filtradas e por isso o nosso papo reto de hoje é com a mestranda e professora Bárbara Anunciação que nos traz uma reflexão sobre esse estar conectado além de abrir novos horizontes sobre as perspectivas da comunicação e o poder das mídias sociais Olá eu sou Bárbara Anunciação sou formada em letras com inglês pela UF e formada em comunicação social pela UNEB campus 14 da UNEB e estou fazendo mestrado na área de comunicação pela UFRB bom fui convidada para falar sobre esse tema que eu achei muito interessante que é estudantes conectados mídias sociais mobilização bom para começar atualmente estou professora eu trabalho com ensino médio e eu achei um tema muito interessante porque por conviver com essa galera com essa geração de ensino médio está saindo da escola para tentar um pré-vestibular ou o próprio vestibular ENEM enfim eu percebo que é uma galera que já está conectada então por questões da própria globalização também que todo mundo a maioria todo mundo não a maioria dos estudantes tem um smartphone a maioria tem acesso à internet então é muito diferente de por exemplo antes a gente ia pesquisar algo tinha uma referência maior no livro hoje se a gente ler algum livro a gente tem a possibilidade de discutir com alguém que está distante da gente de ir na internet pesquisar mais do que aquilo que está no livro de ir na própria rede social de quem escreveu o livro e ver alguma coisa que o autor ou a autora escreveu sobre aquilo ali então a gente tem ampla possibilidade de pesquisa e eu percebo que os estudantes têm acompanhado isso até mesmo quando a gente leva temas voltados ao social para as aulas ou quando a gente também não leva esse debate já é uma coisa que acontece de uma forma natural e independente se você se posiciona contra ou a favor de determinado tema isso também é muito interessante porque gera debate gera diálogo você troca informação você compartilha a informação então é muito interessante e perceber também que existe essa preocupação de quem que eu vou seguir nas redes sociais e se não existe ainda é uma temática para a gente falar para essa galera se antenar então não é só estar conectado por estar conectado mas quais são as informações que eu posso utilizar para a minha realidade se eu sou uma pessoa indígena se eu sou uma pessoa negra se eu sou uma pessoa de comunidade quilombola se eu sou mulher se eu sou uma pessoa com algum tipo de deficiência se eu moro na periferia se eu moro na zona rural enfim procurar referências sobre a minha realidade sobre o que eu quero para a minha realidade como eu posso melhorar qual a área que eu pretendo atuar como é que eu posso filtrar essas informações então assim estar conectado mas também perceber a qualidade de informação que a gente precisa acessar e aí esse é um tema que eu acho muito interessante até pela minha formação em comunicação social durante o curso eu aprendi muito sobre a importância de valorizar rádios comunitárias TVs estatais e até mesmo a gente entender que televisão e rádio é uma concessão pública então precisa dar um retorno social de cidadania de informação para quem está assistindo então as mídias digitais e essa relação com o social se tornam ainda mais importantes e vamos dizer assim como se fosse uma arma de grandes possibilidades de benefícios para a gente porque a gente pode construir o nosso próprio conteúdo então a gente não vai ficar à mercê de uma grande rede de televisão convidar a gente para estar naquele lugar ou convidar alguém que a gente admira então a partir da internet do youtube do instagram enfim etc etc várias plataformas aí agora nesse contexto de pandemia a gente viu que isso se ampliou e que bom então a gente tem através desses espaços possibilidades de a gente produzir da gente se ver ali ou da gente ver mais pessoas diferentes do que a gente via limitado na televisão por exemplo então a gente tem mais possibilidades de acessar mais informações e isso para essa galera para essa geração é muito bacana porque você vai entrar na internet ou você vai entrar na universidade com um outro perfil então um perfil de um público diferente que não vai ser só entrar na universidade e sair da mesma forma já vai entrar além das suas vivências daquelas informações que cada pessoa já tem do lugar de onde vem da família etc etc tem a troca de informação de forma mais rápida a informação chega na hora eu tenho a possibilidade de pesquisar de trocar de ver fontes diferentes e de ver nesse espaço das mídias sociais outras representatividades outros discursos não só aqueles por exemplo do eixo Rio São Paulo então eu tenho essa possibilidade de perceber essas informações de filtrar e de produzir então eu acredito que isso causa a mobilização da gente ter a possibilidade de buscar outras informações outras referências da gente mobilizar no sentido de que por exemplo hoje o Twitter é um grande espaço que pauta o que vai ser discutido durante a semana então na maioria das vezes o que vira hashtag no Twitter o que as pessoas mais comentam no Twitter vai passar no jornal vai passar na televisão de uma forma geral as pessoas vão comentar vai ter notícia um grande exemplo disso é por exemplo o que aconteceu com um programa de grande audiência que foi o Big Brother que foi pautado pelo Twitter então a gente tem essa possibilidade de mobilizar também a partir daquilo que a gente produz e se engajando de verdade nas redes sociais então que essa geração que vai entrar na universidade de uma forma diferente que já está vivendo de uma forma diferente devido a n fatores saiba filtrar utilizar bem essas informações para si para seu futuro para entrar na universidade ou não mas para construir uma consciência diferente e também perceber que a gente pode ser fonte dessas informações então acredito que as mídias sociais causam essa mobilização nessa juventude e acredito que essa geração vai ser um grande diferencial nesse espaço da universidade também viram aí o papo com Bárbara a internet e as redes sociais também podem ser usadas ao nosso favor e tem muito conteúdo bacana espalhado por aí inclusive nas nossas redes no Facebook no Instagram e no Youtube é só procurar arroba oficial PTUNEB que tem um conteúdo bem bacana feito para poder preparar você para o vestibular para o Enem e para os outros processos seletivos que tiverem por aí então ficamos por aqui com mais um programa obrigado pela companhia de vocês até agora e nos encontramos no próximo episódio tchau tchau tchau